E aí galera, aqui na área internacional da Vila Paralímpia tem uma loja cheia de souvenirs muito bacanas Pra quem quiser conferir, eu vou mostrar alguns pra vocês Olha que legal isso aqui Espelho, espelho meu, tem alguma coleta mais bonita do que eu? Acho que vai quebrar Tem muita coisa legal aqui gente Aqui qualquer um pode ter a sua medalha, olha isso Tudo bem que é um sabonete, mas é em formato de uma medalha Cadê esses ágeos que eu devo levar pra mim? Ou quem sabe uma mochilinha dessa, super estilosa, pra carregar seu material esportivo Olha só que diferente essa cafefeira Muito legal, muito estilosa Uau, e aí, o que que isso vai levar?